Olá servidores, servidoras, está chegando o dia 1º e este ano será um dia diferente. Nós queremos fazer um dia 1º de luta e de resistência contra a retirada dos nossos direitos. Não tem zona de conforto. O governo está numa ofensiva jamais vista nesse país. A extinção de órgãos, venda do patrimônio público, retirada dos nossos direitos de todas as formas que você possa imaginar. Portanto, o dia 1º é o dia de unidade da classe trabalhadora junto com as centrais, os trabalhadores do campo, da cidade, do setor público, da iniciativa privada. É hora de reagir e o primeiro momento é agora no dia 1º. Não há o que comemorar como trabalhador. Haveremos de fazer resistência e o dia 1º é um dia nacional de luta. Todos unidos nesse dia para enfrentar e resistir contra os desmontos do Estado e a tentativa de retirada dos nossos direitos.